A Justiça Federal abriu processo contra cinco militares do Exército pelo homicídio e ocultação de cadáver do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar. Segundo o Ministério Público Federal, a tortura e o assassinato de Rubens Paiva aconteceram dentro do doicode do Rio, em 1971. O corpo do parlamentar nunca foi entregue à família. Os réus são o general reformado José Antônio Nogueira Belhã, os coronéis reformados Rubens Paim Sampaio e Raimundo Ronaldo Campos e os ex-sargentos Jurandir Ossendorf Souza e Jaci Ossendorf Souza. Além dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, os réus também são acusados de associação criminosa. Três deles vão responder ainda por fraude processual. Na decisão, o juiz federal Caio Márcio Taranto afastou a aplicação da lei da anistia ao caso. Ele sustentou que os crimes são imprescritíveis. Os militares podem recorrer da decisão. O Ministério Público Federal elaborou a denúncia depois de obter novas provas no sítio do coronel reformado Paulo Malhães. Ele foi encontrado morto dentro de sua casa no dia 24 de abril. Um mês antes, Malhães confessou à Comissão da Verdade que o corpo de Rubens Paiva foi jogado em um rio em Itaipava. No Rio de Janeiro. Aí, então. Olha, eu queria lembrar que a família do Rubens Paiva, sua mulher, seus filhos, foram os grandes lutadores para trazer esse assunto para a pauta política, para levar esse assunto para todos os foros, que depois chegou no Congresso Nacional, OAB, várias instituições. E agora vemos uma decisão impressionantemente benéfica para os democratas brasileiros. Quer dizer, a lei de anistia não se aplica a esses casos. Eles vão ser processados e, se condenados, devem cumprir pena. Então, esse é o grande resultado dessa denúncia que foi recebida. É claro, vão poder recorrer até o Supremo. Mas eu acho que mesmo o Supremo não vai entender que, nesse caso, existe anistia. Eu acho que sim, deixa eu ver com isso.